O cara que mete o louco mesmo, acha que é pá mesmo, acha que é jogador de futebol. Tem canal de futebol, Mítico? Ô, tem várias tretas nesse bagulho, né? Ah, mas é aí que tá. Porra, eu fico bravo. Eu sempre falo isso pro Igão, mano. Tipo assim, o bagulho é entretenimento, mano. Meu canal é entretenimento, não adianta. Ai, o Júlio joga sinuca mal. Foda-se, irmão, tô fazendo um vídeo pra você dar risada. É zoeira, caralho. É zoeira, não espera que eu jogo bem. Ah, o Júlio jogando bola, foda-se. Tem uns caras que choram em campeonato da internet, que arrumam a treta, para de se falar. Olha que merda. Parou de se falar? Tem cara que para. E eu fico, mano, tipo assim, os caras não são jogadores, eles precisam entender isso. Você tem uma moral. Igual eu, quando que eu me considerei humorista? Mano, se tem vezes que eu falei, ah, eu sou humorista, foi porque sei lá, porque alguma emissora pediu para falar que eu sou humorista. Ou para generalizar. É, tá ligado? Mas eu nunca olhei e falei, ah, eu sou humorista, tá ligado? É muita prepotência você falar. Eu posso ter falado já, igual agora. Mas você é, mano. Eu sou humorista. Você é, porque vocês estão falando. É muito humorista, hein? Tudo bem, sou humorista. Mas, porra... Aceito, aceito. Tá bom. Obrigado, obrigado. Mas tem uns caras que eles têm, porra, mérito por ter construído um canal de futebol grande, só que não é jogador, irmão. Não adianta. É entretenimento. Não leva o bagulho a sério. Não chora. Não briga. Não discute por conta de um jogo. Se diverte, caralho. Às vezes eu assisto os bagulhos e eu fico lá no grupo mandando brigar. Eu falo, puta que pariu, caralho. Pra que isso? Os caras estão arrumando treta por conta de um... Ah, uma copa. Tem um jogo. E não é nem direta, tá ligado? Todo mundo sabe de qual campeonato a gente tá falando. Mas, gente, os caras treinam. Tem amigo nosso que treina pra ir pra essa porra. A gente já participou, mas a gente participa brincando. Agora os caras treinam. Vamos chutar nosso time aqui. Se machuca, mano. É, os caras quebram a perna. Eu lembro que eu participei de uma... Não como leva a sério. Eu participei de uma copa do Desimpedidos uma vez. Mano, eu nem entrei no campo. Eu ficava num bar. Tinha um clube lá e ficava num bar bebendo. Foi igual eu na última. Eu e João bebendo. Aí eu e João, caralho, eu vou ter que jogar. Eu falei, vai lá, mano. Então, mas a brisa é que os caras... A galera ficava de longe lá. Precisa chorar? Se perde? Não, nem fudendo. A brisa é que os caras levam a sério. Precisa chorar se ganha? Quê? Precisa chorar se ganha? Não entendi. Precisa chorar se você ganha? Pra mim você latiu. Ganha. Não. Não. Ele respondeu. Eu latia. Caralho. Tá vendo? Mas, mano... Não tem sentido, velho. Falei. Não, não tem sentido, não tem sentido. A galera tem que entender, mano, que o bagulho é entretenimento. Que eles levam o bagulho a sério demais. E essa que é a... Mas além do demais. Mas além do demais. 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 Não, é porque a galera não entende, né? O que aparece no... PÁ! É o psiu. Puto, o moleque deve ter ficado puto com você agora. Tadinho do Vitão, mano. Desculpa aí. A galera leva sério, a galera treta, a galera... A galera fica puta, tipo, rivalizando, tipo... Não, agora os caras vai ver. Porque os caras chegam em nós falando assim, tipo, de um time. Não, porque se esse cara aí é furgado do outro time aí, não vai pegar, não vai ver, não vai jogar nada esses caras aí, não vai amassar os caras, não sei o o que. É legal. É. Nossa. Não, é da hora jogar o bagulho. É da hora. Não acho que é da hora. Você tá num puta estádio, tá com seus amigos, não sei o que. Não precisa disso. Não precisa, mano. Nem em campeonato brasileiro você vê uma rivalidade tão grande, tá ligado? Eu olho, às vezes eu falo, caralho, mano. E a gente fica no grupo trocando ideia disso. Tipo, não faz o menor sentido, mano. Calma. Calma. Se diverte, entretenimento, tem que fazer o público rir. É que eu levo em outra consideração. Tem gente que é diferente de mim, mas... Tá errado. Julio, quer fazer uma pausinha pra você?